Que bom que estamos juntos para esta rotina de oração destes sete dias. Hoje, terça-feira, este dia que se inicia como um dia de vitória para todos nós. Nós temos a certeza que a oração pode muito em seus efeitos. E é por isso que nós estamos juntos aqui com estes sete dias de oração neste terceiro dia. Se você está hoje pela primeira vez aqui, eu te convido a assistir o primeiro dia, o segundo dia, porque nós estamos com sete dias de oração no Salmo de número 121, 91, Salmo 23 e o Salmo de número 7. Você sabe que o Salmo 121 nos recorda, nos lembra que o nosso auxílio vem do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Ele é como uma montanha que se ergue firme. Ele está sempre do nosso lado e ninguém pode tirá-lo. Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Ei, em meio às dificuldades da jornada, que este Salmo de número 121 nos assegura e nos mostra que o Senhor é o nosso guardião constante. Hoje também nós vamos junto no Salmo de número 91, que é uma afirmação poderosa da proteção divina sobre a sua vida. Ei, Deus quer te proteger. Neste Salmo nós somos convidados a descansar as sombras das asas do Altíssimo, a nos refugiarmos a sua sombra. E aí, olha, nenhum mal, nenhum mal te atingirá. Pois este Deus já está ordenando. Aleluia. Falou isso com muita fé. Ele já está mandando que os anjos venham te guardarem, e não apenas guardarem, mas também te guiarem. E quando nós temos essa confiança que estamos habitando a sombra do Senhor, isso nos traz segurança. Isso nos traz proteção contra qualquer forma de investido do inimigo contra nós. Tua casa está protegida. Também vamos ter o Salmo de número 23. Amanhã nós vamos para o Salmo 23 e o Salmo de número 7. O Salmo 23 fala da confiança que nós temos, que o Senhor nos leva a passos verdejantes, que Ele restaura a nossa força, Ele conduz-nos às veredas de justiça, águas tranquilas, e Ele faz uma mesa para a gente na presença dos nossos inimigos. E também, amanhã, vamos ler juntos o Salmo de número 7. Hoje nós vamos ficar com o Salmo 121 e o Salmo de número 91. E amanhã, o Salmo de número 7, que o Salmo 7 é um Salmo muito forte, poderoso, que fala sobre a ação divina contra os nossos adversários. Que Deus é como um escudo protetor. Deus nos defende nos ataques dos ímpios. Esse Salmo de número 7 é uma súplica por julgamento de Deus, enquanto nós nos lembramos de que Deus é justo juiz. Então, para Deus julgar a nossa causa. Não é só pedir para Deus cuidar de nós, mas é cuidar daquilo que nós estamos fazendo com justiça. Então, nestes sete dias, nós estamos, então, orando estes Salmos e encerramos sempre com uma oração poderosa em favor da sua vida. Deus quer renovar suas forças. Deus quer te dar, através das palavras deste Salmo, entrelaçando com as palavras e com a sua vida, te levar a ter uma fé fortalecida. Para você renovar suas esperanças. Para reacender, sabe, dentro de você, o fogo, o fogo do Espírito Santo na sua vida, te dando forças para continuar. Então, eu tenho certeza absoluta, você que vem comigo nesta rotina de oração, você que tem compartilhado, que tem escrito o seu nome, que esta campanha destes sete dias está sendo um período de uma, sabe, uma conexão do teu coração com o coração de Deus. Tenho certeza que tem sido um tempo de confiança na proteção divina, na orientação de Deus, no amor que é inabalável, imutável de Deus por nós. Então, meu desejo, minha oração, é que estes Salmos ecoem em nossas mentes, em nossos corações, trazendo conforto, força, a certeza de que somos amparados pelo Todo-Poderoso. O Altíssimo está conosco em todos os momentos da nossa vida. E aí, sempre faço a pergunta, está pronto para começar? Então, escreve mais uma vez aqui embaixo, mesmo que você tenha escrito antes de ontem, ontem, hoje, terça-feira, escreva novamente. Eu, virgula... Coloque seu nome completo, por favor. Se fosse meu caso, eu escreveria assim, eu, virgula, Marcos Pereira de Andrade, estarei por estes sete dias em oração. Glória a Deus. Entrelaçando as palavras do Salmo 121, 91, 23 e o 7. Já escreveu? Então, vamos juntos hoje, orar juntos o Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. respire fundo, dê uma glória a Deus. Vamos agora ao Salmo de Livramento, o Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caia um mil ao teu lado e dez mil à sua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Pois você disse, O Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos, Ele, Ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus disse, Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus! Esta é a palavra do Senhor pra você neste dia de hoje, no terceiro dia de oração. Já quero, antes de orar, pedir que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas que precisam de livramento, proteção, segurança, conforto, fé e força para continuar a caminhada. Você pode salvar vidas neste dia compartilhando o link desta mensagem. Copia e cola. Vai no seu status do WhatsApp e cola lá. Eu quero orar por você já. Feche os olhos, estenda a sua mão. Meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus agora que eu me uno a tantas pessoas cujos nomes estão escritos aqui embaixo e que está crescendo a cada dia a mais. Abençoa o que vai ouvir as reflexões do domingo, da segunda, hoje na terça, que os anjos de Deus estejam acampados ao redor deste filho e desta filha, dando livramento, vitórias, respostas sobrenaturais da parte de Deus. Que agora, em nome de Jesus, nenhum mal suceda ao teu filho, nenhuma praga chegue até perto dele, que nenhum acidente, nenhum assalto, nenhum roubo, nenhum homem perverso, nenhuma perversidade alcance a ele, a família dele, a casa dele, os negócios dele, a empresa dele. Que em nome de Jesus, o Senhor seja como as montanhas que protegem, as montanhas seguras e firmes que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Em nome de Jesus, faz do teu filho a tua filha um vencedor e que sobre ele esteja a proteção do Altíssimo. Assim, eu oro te agradecendo por esta rotina de oração que estamos tendo e que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, faça grandes milagres acontecerem. Assim, eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe o seu coração de forma especial e que grandes milagres estejam sobre a sua vida. E agora, só me resta te convidar para juntos nós estarmos amanhã no quarto dia de oração. Eu tenho certeza que muitos milagres estão acontecendo. Mas não deixe de escrever nos comentários aqui embaixo os testemunhos de vitória e isso vai estimular a fé de outros irmãos que estão por aqui também. Pode escrever seu testemunho, pode ter certeza que eu vou ler e vou orar por você e vou louvar a Deus pelo livramento, pela cura, pelo milagre, pelas portas abertas, pela salvação que vai acontecer dentro da sua casa. Deus vai te conduzir a passos verdejantes. Ele vai te dar uma confiança de que Ele está cuidando de você o tempo todo. Deus abençoe a sua vida e ao final Deus manda te dizer que você é um escolhido de Deus Pai. Você é salvo por Jesus Cristo e você é capacitado pelo Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida